Olá! Tudo bem com vocês, meus queridos? Ai, que delícia! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Para você que não me conhece ainda, muito prazer. Meu nome é Luizinho. Como eu costumo dizer em todos os meus vídeos, senta o dedo no botão, já se inscreve no nosso canal, já deixa aquele like gostosinho e compartilha os nossos vídeos para nos ajudar a crescer com o YouTube. Hoje nós vamos reagir a um vídeo de um cara que ele inventou um drone com palito de picolé. É isso! Algo acessível para você que é pobre igual eu. Talvez você tenha vontade de ter um drone, mas o drone é caro, velho. O drone é muito caro. Às vezes eu fico olhando ali na Shopee, da China, da China é caro, velho, da China. E corre isso você comprar na China e vir um bloco de concreto para você e não chegar o drone que você quer. Você paga caro e corre de não receber. Enquanto não é taxado, o drone já é caro, velho, caro. Eu vi que eu fico vendo ali os drones do tamanho do mosquito. 300, 400 reais. Algo muito caro, velho. Para mim que sou pobre é muito difícil ter um drone. Então eu vi esse drone feito de palito de picolé. Eu falei, eu tenho que reagir a esse drone. Porque é algo acessível para classe baixa. Baixa igual eu. Então é algo muito bacana, entendeu? Então nós vamos reagir a esse vídeo aqui para você ver que você pode ter um drone se você quiser, entendeu? Fazendo um drone com picolé. Além de chupar o picolé, você vai ter um drone. Então nós vamos reagir a esse vídeo aqui. Um drone feito com palito de picolé. O vídeo é esse aqui. Parte de sorvetes sempre cai bem. Pegue uma régua e com ela marque os dois palitos de picolé bem no meio. Também marque um ponto bem no meio da linha que você acabou de fazer. Ela vai ser a nossa guia para marcar também a metade dos palitos ao longo do comprimento. Pegue a ferramenta pesada na sua garagem e perfure bem na interseção das linhas em ambos os palitos. Olha, essa broca é difícil. Ali é mesmo que o prego matela e lá para baixo o prego matela. Pegue um e utilize para furar os palitos formando uma cruz. E agora precisamos colar a cruz que acabamos de formar. Olha, fazer uma cruz. Fácil, fácil. Vou ter um drone. Cola. E depois cortar o excesso de ambos os lados. Com uma régua, marque uma linha a 3,5 cm do centro, a qual cortaremos com uma serra circular. Não, essa serrinha também não vai ter. Vou ter que cortar com a faca de serrinha de cortar pão. Isso, aquela faca de serrinha de cortar pão dá para cortar também. Não precisa ter essa lâmina aí não. É uma moderna. Vocês queriam aprender a construir os seus próprios drones, não é verdade? Vamos fazer furos nas quatro pontas da cruz. Olha, a broca de novo. Essa broca não tem não. E vamos aumentar com uma broca maior. Vai ter que ser mesmo no martelo. Agora que eu estou furando, eu acredito que precisamos de buracos maiores. Então vamos precisar de uma furadeira. Agora que terminamos essa parte, vamos pegar emprestado o carrinho de controle remoto do seu irmão. Pois vamos precisar de algo que está junto dele para o nosso drone. E sim, vamos desmontar. Pensando em como explicar ao seu irmão mais novo por que o carrinho dele sumiu, você pode dizer que ele saiu de férias. Então tem que comprar o carrinho de controle remoto. Já não está tão acessível assim mais. Já começou a pegar. Depois dessa triste história, está a antena no controle e teste se tudo está funcionando como deveria. Use uma chave de fenda para tirar os pequenos parafusos que tem na parte de baixo do carrinho. E deixe os parafusos em um lugar seguro para não perder. Agora retire o circuito interno do brinquedo. Vamos olhar na caixa de materiais eletrônicos que todos nós temos no armário. E procure uma hélice e ir em motores conectados a um circuito. E agora, passe cola na cruz que fizemos anteriormente. Para colocar o circuito bem no meio e ir inserindo os motores nos orifícios que criamos agora a pouco. Não esqueça de passar bastante cola para que nenhuma peça saia voando durante o voo. E agora nós iremos reciclar um canudo. Corte quatro pedaços longos o bastante para separar a cruz e o circuito em uma boa altura. Cole uma em cada canto do drone, para que funcione como pernas de aterrissagem. Estamos quase terminando, mas o nosso drone não está pronto para decolar ainda. Ainda precisamos conectar a bateria. Que vamos prender ao corpo do drone com um pedaço de fita adesiva comum. Sim, a transparente. Nada de cores vivas hoje. A parte mais importante são as hélices que vão fazer o nosso drone avançado. A única coisa acessível é o palito que ficou na hélice e você não para para pensar. Espero que estejam satisfeitos. Seu sonho de ter um pequeno drone caseiro se realizou. Se você tem uma ideia ou sugestão de algo que podemos apresentar aqui, deixe nos comentários. E quem sabe, talvez o professor em eleições contou o seu desejo. A única coisa que eu consigo ali é o palito de picolé e o palito de dente. As outras coisas ficam muito difíceis para mim. Não, não, não. Felizmente, não é acessível. E essas foram as invenções do dia. Dê uma olhada no meu canal se quiser aprender mais invenções incríveis como essas. Não, não, não. A única coisa que eu consigo ali que é fácil é o palito de picolé. Além de eu comprar o picolé, ainda dá para chupar o picolé ainda. Agora, os motos são difíceis, a acélice é difícil, a bateria é difícil. Não, não. Complicou total. Até então, quando eu estava ali no começo mostrando palito de picolé, palito de dente. Eu, eu, eu. Dá para fazer, dá para fazer. Aí depois vai para as partes mais complicadas. O carrinho de controle remoto ainda dá para comprar barato. Dá para comprar? Acho que você compra ali, você compra naquelas lojas de R$1,99, não sei se dá. Porque esse carrinho de R$15,00 com controle remoto, que dá para você usar o dia, no outro dia estraga. Não sei se isso vai dar para usar. A hora que ele foi lá e pegou aquele negócio com quatro motosinho, onde que eu vou arrumar isso aí? Não, felizmente, não passou no teste essa invenção para mim não. Para mim tem que ser algo simples, algo que dá para estar acessível ao bolso. Então é isso, pessoal. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe nossos vídeos, para o nosso canal ajudar a crescer aqui no YouTube. É nóis, tamo junto! Até o próximo vídeo!